Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Sim, cadê o sorriso? Esse olhinho? Ah, dá tchau, dá tchau É? Que coisa linda Dá tchau, né? Sim, sim Crescem as senhorinhas, as plantinhas É bonitinhas Você gostou? Agora, tem uma coisa Que me invoca Como é que a Dona Paçoca Consegue respirar Ó, você tem nariz Você tem nariz Eu tenho nariz A minhoca não tem nariz Ó Achou 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 Você não quer mamãe? A minha filha 2 2 3 3 4 2 Amém. Céline 4 , Céline 85 , A Drag Race , Camargo, Camargo. Camargo, Camargo, Mas ele tem futebol Mas ele tem futebol